Você imagina em um futuro próximo a gente voltar a ter duas torcidas aqui no nosso estado, num clássico? Cara, eu vou falar uma coisa, ontem nós tivemos uma reunião no Choque, né? Tivemos uma reunião no Choque, a Mancha e a Independente, por causa do jogo de... De amanhã. De amanhã. E... Já eu vou falar o que eu falei lá pro Major, pro Capitão, pros oficiais. Já tá tendo um jogo de torcida, de duas torcidas. Você pega aí, Palmeiras joga no Parque Antártico, as Corinthians no ABC. É, os mesmos treinos que os palmeirenses do ABC vêm pra cá, os mesmos treinos que os corintianos do ABC vão pra lá. Entendeu? São Paulo, Santos. Santos no Canindé, São Paulo no Morumbi. Você entendeu? Então, ou seja, já tá tendo jogos de duas torcidas. Foi o que eu falei pra eles. Então volta as duas torcidas, que é até melhor. No clássico de duas torcidas. Por quê? Porque no clássico de duas torcidas... Você tem um controle maior. Tem um controle maior. O pessoal da Mancha tá na sede da Mancha, o pessoal da Independente tá na sede da Independente, a Gaviões tá na sede da Gaviões, e assim vai. Você tá entendendo? E assim vai. Mas nesses jogos assim, não tem controle, porque ninguém tá monitorando ninguém. Você entendeu? Então, as torcidas... E não tá tendo coisa pior justamente pelo trabalho das torcidas organizadas. pelas lideranças das torcidas organizadas. Da Mancha, da Gaviões, da Jovem, da Independente, que vem se conversando bastante, né? E a gente falou... Porque... Falando pro choque, que a gente vem conversando bastante pra tentar evitar. Só que vai ter situações que se não pararem desses jogos assim, uma hora vai acontecer alguma situação. Então é mais fácil tirar esses jogos assim e deixar duas torcidas num clássico, que tem mais um monitoramento maior, né? Então, só pra finalizar o trabalho lá, nós, eu, como presidente, o Pato, o Fezinho, a gente faz um trabalho para festa e para conscientização de quê? De não violência. De a gente não... Se de poder evitar, vamos evitar. Mas também, se não conseguir ser evitado, infelizmente, a gente vai ter que reagir, certo? Mas todo o trabalho que a gente faz, você vê Palmeiras e Flamengo e Montevidéu, o trabalho que a gente fez com as autoridades, deu tudo certo, né? A gente vem conversando copinha, vários jogos aí que calhou pra lá, calhou pra cá. A gente conversou com as lideranças também das outras torcidas, nos procuraram, nós conversamos, conversamos ali, conversamos aqui. Conseguiu ser evitado algumas situações, você entendeu? Mas tem situações que, há pouco tempo atrás, agora a Palmeiras jogando na Copinha e o Corinthians jogando no... Ah, eu tava em Santo André. Em Santo André. É, jogando... Palmeiras jogando em Santo André. É, jogando em Santa André e o Corinthians jogando... Em Itaquera, Paulista. Quase... Se a polícia local não age, ia ter uma guerra, porque era do lado, ali ia ter uma subsede deles ali, nós saindo, ia ter que passar pela Avenida do Estado, tem que passar com os ônibus ali, não tinha, porque não tinha mais trem, né? Então, ia ter um encontro, você entendeu? Então, assim, tá sendo pior esses jogos do que jogo de torcida, então tá tendo jogos de duas torcidas, entendeu? Então, por que que não vota? Foi o que eu falei ontem lá para o choque. E eles? Né? Eles, eles, é... Falaram que eles ficaram assim... Muito cômodo, né? Porque, assim, para alguns é cômodo não ter duas torcidas, porque é menos trabalho. Evita trabalho, é claro. Mas os caras ganham para isso, né? Mas existe um trabalho com o degrade, com o Ministério Público, né? O choque também não se opõe em ter duas torcidas. Tá tendo trabalho para poder, em breve... Eu acho que vai voltar, não sei se é esse ano. Você acha que a tendência é voltar? Voltar. Como voltou as bandeiras, também tem a tendência é voltar. Até porque a violência teve até, no futebol, teve até na pandemia, quando não tinha torcida nenhuma de estádio nenhum. Sim, sim. Então, é isso que eu tô falando. Foi o que você falou, né, presidente? A violência tá na sociedade. Não é o jogo de futebol que traz a briga. E se a torcida organizada fosse o negócio da violência, em 95 extinguiram as torcidas. Pararam, extinguiram a mancha independente e proibiram as torcidas. E a violência continuou. Continuou, claro. E a violência vai continuar se acabar com a torcida todas. Porque a violência, você vê lá na Europa, não existe torcida organizada. Não existe ninguém tudo com a mesma camisa, com as bandeiras. Você entendeu? Os rúligas. Os rúligas brigam como? E tem violência. E não são jovens. Aqui o perfil é mais jovem. Lá é os caras tudo mais velhos. E é tudo estudado. O cara que é piloto de avião. O cara é médico. Quem estuda os rúligas, entendeu? Dá uma olhada aí. Não é cara... Então assim, a violência é na sociedade. Infelizmente, no futebol. E o futebol faz parte da sociedade. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes e no nosso canal principal. Avante palestra!